Não é só músculo fraco que provoca incontinência urinária. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar que a incontinência urinária pode surgir por outros motivos. Então continua aqui comigo. Oi meus amores, aqui é Jéssica Moreira, fisioterapeuta pélvica. E hoje eu quero te falar que não é só músculo fraco que gera incontinência urinária. E sim, um músculo tenso, um músculo rígido também pode trazer essas perdas de urina. E por quê? Porque o músculo precisa de movimento. Pensa num elástico. O elástico é todo esticado. Ele desempenha a mesma função? A resposta é não. Deixa eu te mostrar aqui no meu braço também. Quando o músculo está com o movimento ideal, eu consigo tanto contrair quanto relaxar de forma adequada. Já quando o meu músculo está muito esticado ou muito contraído, eu já perdi o movimento. Ele não desempenha mais a função que deveria. E isso acontece também com os músculos do nosso assoalho pélvico. Eles vão ficando muito tensos e eles acabam perdendo essa capacidade de contrair e relaxar de forma adequada. E muitas pacientes chegam no nosso consultório falando assim Jéssica, eu estou perdendo urina porque eu acho que a minha musculatura está muito fraca, muito flácida. E quando a gente vai avaliar, a gente vê que é exatamente o contrário. Esse músculo está muito tenso, muito rígido. E com isso começam a aparecer não só incontinência urinária, mas outras alterações, como dor na relação, como dificuldade para urinar, para evacuar. Porque o músculo perdeu a função ideal dele. Ele não consegue nem mais contrair, nem mais relaxar de forma adequada. E com isso, quanto mais ele vai ficando assim, mais vai trazendo alterações ao longo do tempo. Então, se você perceber qualquer sinal desse que eu te falei, já procure uma fisioterapeuta. Porque quanto antes ela te avaliar, quanto antes você começar um tratamento, vai ser muito melhor para evitar uma piora de um quadro. Então, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e eu te espero no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho